risca loba loba olá pessoas aqui é o schwarza e bem-vindos a mais um astropocket news o seu giro de notícias envolvendo ciência e astronomia e hoje vamos falar da velocidade da luz tá em um tema que tenho falado bastante aqui no canal né e outro assunto que eu irei abordar no vídeo de hoje é sobre uma estrela que não deveria existir aí deixa eu dar um recado pra vocês eu dei uma entrevista lá na hit tv falando sobre buracos negros sobre a base de alcântara falei sobre monstros que existem no mundo real como o buraco negro é um monstro nessa se for para pensar um objeto com muita gravidade do qual nada consegue escapar dele eu abordei o fato de que as pessoas procuram muita fantasia no youtube né coisas fantasiosas demais e pra ficar com medo sei lá para estimular a imaginação sendo que o universo oferece objetos tão interessantes quanto então o próprio foi bem interessante e vou deixar o link aqui embaixo na descrição beleza bom vamos começar aí pela velocidade da luz pesquisadores da universidade da flórida central desenvolveram uma maneira de controlar a velocidade da luz eles não só conseguiram acelerar um pulso de luz e retardá-lo como também conseguiram fazê-lo viajar para trás olha só que bizarro essa conquista é um passo importante na pesquisa que poderia um dia levar a uma comunicação óptica mais eficiente já que a técnica poderia ser usada para aliviar o congestionamento de dados e evitar a perda de informações e com mais e mais dispositivos ficando online e taxas de transferência de dados se tornando cada vez mais altas esse tipo de controle será necessário tentativas anteriores de controlar a velocidade da luz incluíram a passagem de luz por vários materiais para ajustar sua velocidade a nova técnica no entanto permite que a velocidade seja ajustada pela primeira vez a céu aberto sem usar qualquer material de passagem para acelerar ou desacelerar o coautor do estudo Ayman Aboured disse esta é a primeira demonstração clara de controlar a velocidade de um pulso de luz no espaço livre e isso abre portas para muitas aplicações ser um buffer óptico é apenas um deles mas o mais importante é que ele é feito de maneira simples repetível e confiável Aboured e o coautor do estudo Exat Kondodak demonstraram que poderiam acelerar um pulso de luz até 30 vezes a velocidade da luz e diminui-lo para metade da velocidade da luz e também fazer o pulso viajar para trás os pesquisadores foram capazes de desenvolver uma técnica usando um dispositivo especial conhecido como modulador de luz espacial para misturar as propriedades de espaço e tempo da luz permitindo-lhes controlar a velocidade do pulso de luz a mistura das duas propriedades foi fundamental para o sucesso da técnica segundo Aboured somos capazes de controlar a velocidade do pulso indo para o pulso em si e reorganizando sua energia de modo que seus graus de liberdade do espaço e tempo sejam misturados uns com os outros ele segue dizendo que ele e a equipe estão muito felizes com esses resultados e que estão muito esperançosos de que seja apenas o ponto de partida para futuras pesquisas é tudo leva a crer que no futuro as informações irão viajar em uma velocidade absurda né se ter tudo certo aí com essas pesquisas e eu acho que vai dar bom se vocês gostaram dessa notícia e querem ver mais notícias como essa envolvendo velocidade da luz se inscreva no canal clicando nos botões que estão aqui embaixo na descrição e se você já for inscrito não se esqueça de ativar o sininho porque isso ajuda a avisar vocês toda vez que eu posto um vídeo novo aqui bom vamos agora para a próxima notícia no ralo da Via Láctea uma pequena e antiga estrela chamada j0023 mais 0307 passeia cuidando de seus negócios sua vidinha lá de estrela e ela é realmente muito antiga o que não é incomum para estrelas que estão no ralo mas ela não contém carbono detectável o que é muito estranho tão estranho que a equipe de astronomia que a encontrou até disse que a estrela não deveria existir agora eles encontraram algo mais peculiar em j0023 mais 0307 parece um telefone aparentemente tem uma carga completa de lítio isso não é tão incomum para estrelas muito antigas mas certamente foi inesperado em j0023 mais 0307 que se formou nos primeiros 300 milhões de anos após o Big Bang logo após a primeira geração de estrelas começar a morrer essa estrela primitiva nos surpreende por seu alto teor de lítio e sua possível relação com lítio primordial formado no Big Bang quando o universo de alguma forma surgiu há 13,8 bilhões de anos apenas os elementos mais leves foram forjados isso significa hidrogênio e hélio a gente também pode incluir aí traços muito pequenos de lítio e berílio o processo pelo qual esses elementos se formaram a partir do mar primordial de nêutrons prótons elétrons pósitrons fótons e neutrinos que surgiram imediatamente após o Big Bang é chamado de núcleo síntese do Big Bang elementos mais pesados vieram um pouco depois criados dentro das primeiras gerações de estrelas quando essas estrelas morreram expelindo seu conteúdo para o universo os elementos que elas haviam forjado foram capturados na formação de novas estrelas é assim que o processo de espectroscopia realmente identifica estrelas muito antigas se elas não têm muitos elementos pesados o que chamamos de estrelas extremamente pobres em metal ou em ps então é sinal de que ela foi formada em um tempo antes que esses elementos existissem no universo j0023 mais 0307 tem menos que um milésimo de metal se comparando com o sol é uma das estrelas mais pobres em ferro já conhecidas no entanto apesar de sua incomum ausência de carbono a j0023 mais 0307 toda vez que eu repito esse número parece que estou falando de um telefone ou de um jogo de loteria tem lítio aproximadamente nas mesmas proporções de outros em ps o conteúdo de lítio dessa estrela primitiva é semelhante ao de outras estrelas pobres em metal no ralo da nossa galáxia e definem aproximadamente um valor constante independente do valor do conteúdo de metal da estrela em estrelas regulares a temperatura de 2,5 milhões de kelvin necessária para a fusão de hidrogênio estelar o lítio é destruído estrelas maiores podem reter lítio em suas atmosferas externas mais frias mas em geral estrelas menores não contém lítio mais estrelas pobres e metal não queimam tão quente quanto as estrelas posteriores com maior conteúdo de metal isso significa que seu conteúdo de lítio é o lítio pelo qual elas começaram então é possível que a j0023 mais 0307 contém a lítio da núcleo síntese do big bang e possa esclarecer esse evento misterioso enfim estas eram as notícias que eu tinha para dar para vocês hoje espero que vocês tenham gostado que tenham curtido se vocês gostaram não se esqueça de avaliar o vídeo nos botões aqui embaixo e os recadinhos de sempre se você quiser apoiar o canal você pode comprar minhas camisetas lá na minha loja na chico rei com estampas bem legais envolvendo astronomia e ciência ou pode comprar meu livro do átomo a buraco negro que é uma introdução para astronomia se você gosta desse tema mas acha que ainda é um pouco leigo esse livro é pra você e você pode me ajudar também no meu documentário na produção do documentário anomalia 914 que irá abordar o que aconteceria com o mundo caso fosse revelado que existe vida fora da terra para ajudar no meu documentário você pode comprar ingressos antecipados clicando nos links que estão aqui embaixo na descrição fazendo isso você irá ganhar contrapartidas bem legais como assistir a pré-estreia comigo no cinema ou assistir palestras exclusivas entre outras coisas então para você me apoiar lá no meu documentário é só clicar nos links que estão aqui embaixo na descrição deste vídeo e eu preciso trocar essa cadeira que está fazendo um barulho maluco e insuportável então vou ficando por aqui espero ver vocês no próximo vídeo um grande abraço e astra e aí e aí e aí